O óleo está tudo aqui, já era, agora para voltar a sua bicha Dá para ver o rastro de óleo vindo dali, tem encroscada dele aqui Beleza pessoal, vou mostrar para vocês as proteções que a gente fabrica aqui na Veles Design No caso aqui, vou mostrar aqui a parte de baixo do Maturin, aliás da linha Softail também A gente tem esse protetor, olha só como a moto fica desprotegida Aqui o bloco do motor, aqui tem o cárter, tem outra parte do cárter aqui Então vou mostrar para vocês, isso aqui é o antes, depois eu vou mostrar o depois Para você ver como fica a parte de baixo da moto E aqui também, está vendo aqui, tem a parte também do chassi Que protege toda essa lateral aqui do chassi da moto também Ok pessoal, já mostro para vocês como que é o, vai ficar o depois Olha aí galera, agora vou mostrar para vocês o depois Como que fica a parte inferior da moto, a parte de baixo Olha aí ó, 100% protegida com o nosso protetor do cárter Olha aí, a parte do chassi aqui também fica protegida E também a parte mais importante né, que é o cárter e o bloco do motor Olha aí galera ó Pega toda a extensão do cárter Essa é a garantia total da proteção do cárter e do chassi da moto Beleza galera?